Fala turma, bom dia, bom dia, bom dia Vamos pegar a estrada, vamos lá, vamos curtir nossos dois shows hoje nesse domingão Dia 14 de janeiro Eu sou o Robertinho Napisado, vamos lá Mas antes disso, vamos colocar o som no carro Isso aí é o nosso automóvel que a gente viaja Graças a Deus é uma conquista Mais uma conquista que o senhor vem nos dando Agora vamos lá, vamos abrir aqui a mala Vamos descer um banco aqui para a gente conseguir levar nosso material Que vai ser usado nos eventos de hoje Vamos lá, começar a carregar Estamos aqui no quarto, vamos separar as coisas que a gente vai levar hoje para o show Aqui é o nosso som, mas a gente vai levar o som, só o retorno mesmo E alguns materiais de palma, cabo, essas coisas E agora já estamos com o som pronto O material aqui dentro do carro, uma máquina de fumaça que a gente vai usar no show Pedestras, essas coisas Vamos lá, vamos pegar a estrada Agora já estamos aqui na estrada Na divisa de Panamerim com São José de Mibibu Graças a Deus, começando a viagem Mais um dia de trabalho, graças a Deus que a gente está tendo Espero que seja um dia tranquilo Em nome do Senhor Jesus E agora estamos chegando aqui já Na cidade de Monte Alegre Onde a gente vai fazer o nosso primeiro show Primeira vez que a gente vai fazer show aqui nessa cidade Pela primeira vez São agora 7h50 da manhã E estamos agora chegando na cidade É o primeiro evento Graças a Deus já chegamos O nosso horário é às 9h da manhã O encontro da melhor idade Mas a gente gosta de chegar sempre cedo Para montar as coisas Não ter atraso no evento Então estamos aqui já em Monte Alegre E vamos que vamos Agora estamos entrando aqui No local do evento É a mansão do forró Primeira vez que a gente está vindo aqui Nesse espaço para fazer esse evento Já de fora já dá para ver Que é um espaço muito grande Bem legal mesmo Bem aconchegante Para um evento de manhã E hoje o forró hoje aqui vai prometer Está prometendo a muita gente Vem para cá Mais de 300 pessoas Já está Marcado para vir para cá Para o evento de hoje Então esse é um evento muito bom Esse é uma manhã Tem muito forró Para a galera dançar Então vamos que vamos Vamos lá Vamos começar o forró Se você soubesse como eu tô vivendo Chegava correndo Chegava correndo pra me dar a mão Porque ainda vive esse amor antigo Desejando abrigo no teu coração Quase toda hora vejo teu retrato Pra ver se me mata na minha paixão Quando eu durmo um sonho com você chegando Fico desejando pra cá me abonar Porque é tão bonito ver aquela hora E você me adora, vem me devorar Já pegamos a estrada mais uma vez Já estamos a caminho da cidade de Redenção Já saímos de Monte Alegre Já pegamos a estrada O forró lá foi bom demais Graças a Deus Agradecer a todos que compareceram Vamos que vamos Agora já estamos aqui pertinho De chegar Cidade de Brejinho Agora são exatamente 12h55 da manhã Já também Próximo já do Do nosso segundo evento Estamos chegando aqui Na cidade de Brejinho Aqui a entrada da cidade Como vocês podem ver Bem legal a entrada da cidade E vamos que vamos Vamos meter pé no acelerador Que daqui a pouquinho Tem mais forró pra galera O forró não pode parar não E já Você que não é inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like aí Tá bom Sejam todos bem vindos Ao nosso canal Esse é o primeiro vídeo do ano Que a gente está fazendo nosso vlog Aí pra galera Uma novidade no nosso canal Vamos lá E agora estamos chegando Já chegamos aqui já No forró da grande família Aqui em Redenção Graças a Deus Pelo que dá pra ver hoje Mais um dia De casa cheia Aqui no forró A galera sempre comparece Quando a gente vem Fazer nosso show aqui Agora é Uma e meia da tarde já E a galera Com certeza Vai estar aí presente Pra curtir muito forró O Robertinho na pisada E a galera que não é inscrito Vamos se inscrever no canal aí Vamos que vamos Olha aí Lotação Graças a Deus Mais uma vez A galera não para de dançar Toda a turma Curte mais nosso forró Nosso show E a gente só tem A agradecer a cada um de vocês Vamos deixar vocês Com mais um pouquinho de forró Vamos lá Então é isso aí galera Obrigado a cada um de vocês Obrigado pela oportunidade Obrigado tá bom Espero que vocês tenham Curtido nosso vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like E vamos que vamos Valeu Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te compro Que é isso Sua o que eu vou dar Te esquecer nunca mais Olha não vou te esquecer nunca mais Juliano Su Não, não vai embora Não desapareça Fique nessa noite E nunca mais se esqueça Não, não vai embora Não desapareça Fique nessa noite E nunca mais se esqueça